Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn na DLC e agora as coisas estão mais tranquilas né agora temos ali uma defesa muito boa né tá bem tranquilo os lança-mísseis aí dá uma segurada só não esquece eu esqueci de comentar com vocês tá aqui o lança-mísseis né ele é uma arma de dano explosivo né então isso que quer dizer que as coisas que estão no caminho mesmo que sejam nossas tomam dano também tá então é fique avisados aí né inclusive eu acho que seria até interessante eu puxar um pouquinho mais para o lado véspera de ano novo ok galera já vai comemorar já virada do ano ó virou o ano agora cadê os fogos vamos aí pô aí ó mais um ano se passou quer dizer um ano se passou né não é mais um ano é a gente que fica numa situação muito confortável agora no jogo tá deixa eu só dar uma olhada aqui nessa e esses caras aqui ó eu vou puxar eles um pouquinho mais para cá talvez e dessa forma e aqui assim ó eu quero evitar de atirar neles nesse lado aqui ó porque vai quebrar esses muros ok não tem problema tá porque eles vão ficar preso na maioria das armadilhas os muros são só para dar um uma segurada neles eu não posso mudar os alvos todos de uma vez né não não posso então tem que sair clicando um por um e aí colocando aqui assim um pouco mais para cá todos fumaça fina eu tenho combustível não tenho como deveria ter né deveria ter acho que já começou o plantio de volta as plantas vão começar a nascer outra vez é a roupa deve estar fazendo a pesquisa de fazer um combustível aqui rapidão é combustível com adubo a Rita consegue fazer combustível não o Harry consegue fazer como a gente consegue faz também o combustível aí certo eu preciso achar a pesquisa e tá sem sapato vamos fazer o seguinte já vamos fazer mais bancadas aqui de costura uma duas três quatro quatro tá bom e já vamos fazer as bancadas também de solda que eu posso começar a criar meus eletrônicos agora uma duas três três tá bom né certo vamos começar a definir aqui já umas receitas porque vai chegar agora a primavera e depois o verão então já vou me preparar para o verão eu quero pelo menos ter quatro aí deixa eu tirar as outras receitas que estão aqui beleza eu quero ter pelo menos quatro camisetas para você ter sempre uma camiseta tinha né é quatro calças opa quatro só eu coloquei vezes de novo né é quatro é até aqui pelo menos os quatro sapatos de verão e pode deixar com tecido sintético também não tem problema não negócio é fazer as roupas quatro chapéus de palha pelo menos aí quando chegar ali no começo do verão eu começo a fazer as roupas de frio e aqui um dois três quatro hoje eu tô até produzindo e aí eu posso copiar isso aqui e espelhar aqui ó e aí todas agora ficam espelhadas nesse cara aqui certo e a bancada de solda vamos criar aqui eletrônicos até ter acho que 20 tá bom né 20 eletrônico reserva acho que é o suficiente silício já vai sair aqui o ok e eu coloquei até é até 20 e aí a outra pesquisa já vai terminar que a dos robôs né e bora bora roup isso robôs de serviço então agora nós temos esses caras aqui ó tem dois tipos tá de robô de serviço só tem o o robô de serviço e o robô de serviço de coleta eles fazem tarefas distintas tá esse aqui ele faz tarefa como operar dispositivos desmontar itens entregar recursos ele opera enquanto estação beleza ele faz esses três tipos de coisa e cozinha também né esse outro aqui ó ele já planta tá vendo com muita eficiência ele minera ele porta ele vasculha e ele entrega recursos é eu não sei mas eu acho que talvez um robô de serviço seja melhor porque ele opera maquinário para gente o robô de coleta beleza a gente vai fazer em algum momento também só que falta processadores né vou fazer um aqui que eu posso montar para pegar os processadores de de volta uma torreta talvez eu mudei todas aqui de posição não tem que faltou ainda aqui então agora a gente tá numa posição como eu falei muito confortável então agora é virou sim city sim city não decimis né virou decimis quanto custa para fazer uma torreta dessa um processador e 50 de ferro se eu desconstruir uma dessa aqui eu ganho de volta um processadores 50 de sucata que aí na conversão eu perco né Claro só para fazer o robô de serviço para a gente já tem mais uma mão de obra eu vou desconstruir e o raca já tá fazendo camisas ali ó o balão tá carregado agora tá bora para fumaça fina vamos ver se a gente encontra alguém lá tem um monte de coisas já para procurar aqui se eu começar a encontrar combustível já faço mais balões já mas por enquanto quem faz expedição é a Rita é certo e aí o que que é interessante agora Marcelo então o interessante agora é a nave de comércio com a nave de comércio a gente abre muito leque tá mas só que eu preciso de processadores para isso então eu já vou botar para construir ela aonde aqui atrás tem que ser perto da da onde armazena né eu acho que é melhor aqui na frente mesmo acho que é melhor aqui ó que aí fica perto das armazenagem que estão aqui ó vou colocar ela aqui ó dessa forma tem locais ainda para vasculhar lá o Harry tá vasculhando é qual que é o robô que vasculha o amarelo né é o amarelo tá ok eu achava que o amarelo só carregava quando eu vi escrito robô de coleta eu achava que ele fazer uma tarefa só mas não ele ele é bem versátil aí na nos seus trabalhos e eu não copiei aqui não espelhei né espelhar aqui espelhar daqui para cá qual que são as pesquisas que estão na fila o idioma antigo que é bem demorado aí depois processadores é eu vou tirar as células de energia porque aí eu já deixo o núcleo de guiar eu queria mais um ataque é mais um ataque opa encontrei uma pessoa na fogueira grite talvez alguém escute olha em volta para ver se tem algum útil vamos gritar o que que eu encontrei eu gritei e andei pelo local mas nada aconteceu na hora que seja uma boa ideia ficar aqui tá ela não descobriu nada descobriu aqui ó cata osso descobriu passarinho e tome pesquisa de graça para nós pesquisa não é como é que é o nome observação né observação aqui ok esse campo aqui vai me dar muita comida talvez seja até interessante eu fazer mais um refrigerador e tem um material para isso e já fez o robô já fez aqui ó bichão aqui ó aqui ó e ele pode ser nomeado tá os sobreviventes não podem né mas o os robôs de serviço podem ver se não tem uma janela não tem uma aba para para gerenciar eles infelizmente não tem porque imagina quando você tiver um monte desses bichos aqui e a roupa pesquisando e ela está fazendo serviço de entrega ali é vamos ver se eu encontrei 15 circuitos é muito bom 195 de mas acho que isso aqui somou tudo né acho que somou e a gente tem mais coisa para vasculhar aqui em volta esses dois aqui já estão sendo vasculhado esse aqui já foi quatro esse aqui não foi nenhuma ainda e tem mais inseto aqui em volta não ela voltou eu tô com que Rita voltou com nada né tá sem sapato ainda vamos dar um rolê de novo é bom não tem combustível eu acho que eu tenho que tirar da roupa aqui para ela não comer combustível e silício né para ela só comer né gel sílica aqui E aí boa tem que tomar cuidado também com essas peças de reparo e eu tenho quantas atualmente eu tenho 33 porque agora como eu tenho mais robôs eu vou usando cada vez mais peças de reparo né e vamos ver se a gente consegue liberar algumas coisas aqui das tranqueiras que a gente trouxe ó vou para desconstruir isso aqui essa arma olha vai mostrando para mim o que que vai dar ali ó tá vendo tecido e vou desmontar aqui essas tranqueiras aqui eu não tô usando tá recurso parado né e aqui que a gente pode desmontar isso aqui pode desmontar essa arma aqui também essa aqui também a lá vasculhou uma balança eu acho que tá melhor do que a espada que eu tô né balança ainda não trouxe para cá e que tem no armário eu vou de arma descontar 6 a quando tá bem zoada só dá sucata e elas dão processadores ó putz vou desconstruir tudo essa aqui dá processador não vou desconstruir tudo aqui ó dá processador muito bom show preciso de mais um ataque bom né preciso de um ataque bruto aí para testar a minha defesa e agora eu tenho processadores né quantos um processador e é mas eu não tenho núcleos de ar né que é o que precisa para fazer os robôs esses núcleos de ar a gente vai poder fabricar em algum momento mas por enquanto ó o raca de cueca e é que toquinha e aí eu plantio já tá rolando 60% crescimento aqui dos grãos é quando liberar os grãos eu já volto a fazer bastante combustível né ó para fazer a nave de comércio que seria interessante eu dar uma ruxada nela só falta o combustível só o Harry e o raca podem fazer combustível então vou botar os dois para torar aqui na produção eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma mexida aqui nas minhas prioridades eu vou mudar tudo que é um para dois porque aí quando eu precisar que alguma coisa seja feito eu mudo tudo para um né E aí eles vão lá e já fazem para que eu vou mudar aqui já retorno pronto aí ó agora por exemplo eu preciso da produção de roupas né aí no caso aqui as roupas é o criar não é não produzir e aqui ó produzir então eu quero dar uma acelerada na roupa eu seguro shift aqui ó e aperto falar para voltar a prioridade tudo para todo mundo produzir agora aí todo mundo vai ficar focado agora na produção de roupas aí quando tiver o suficiente aí eu seguro shift aqui de novo e volta a prioridade para cima e eles voltam para as atividades normais né só que o cozinhar aqui tem que ser um né o cozinhar tem que tá prioridade ali da Rita até chegar mais alguém aqui certo e enquanto isso o Harry e o Haka tem que fazer mais combustível para mim só até eu ter o esse cara aqui ó a cápsula mercante que ela vai dar um boost na nossa evolução e mais uma geladeira aqui mas ainda tá vazia então tem espaço para comida beleza e voltando a lâmpada aqui né E aí agora fica todo mundo focado na produção das roupas a lâmpada de teto e aqui também preciso de uma aqui eu tenho muita energia né a minha produção atual de energia está em 440 eu tô gastando 215 então atualmente com as turbinas ali na metade da eficiência né essa daqui a metade da eficiência dela é o dobro dessa né então tá muito bem minha produção de energia pelo menos por enquanto né quero ver na hora que eu tiver torando de robô aí bicho pegar ó erupção solar ó seis dispositivos afetados mas tá consumindo o dobro não os 50% mais Ah por isso que tava tão grande e ela caiu para 88 a produção e o consumo subiu para 215 quanto tempo será que vai durar isso aqui e nessas horas seria bom que a gente podia fazer um sisteminha de segurança aqui da energia e é esse geradorzinho aqui com célula de energia e a gente coloca um sensor de bateria nele ele dura bastante eu lembro de já ter testado ele eu vou colocar aqui uns dois ó os dois para garantir pelo menos 200 de produção de energia e um sensor de bateria eu tenho CPU para isso né tem uma e ele pode ficar aqui e aí sensor de bateria vai ligar esses dois caras aqui ó o combustível que eu tava indo para cá ó tem mais uma expedição para ser feita mas tá faltando só o combustível e aí o Haka já tá produzindo não termina aqui e depois termina aqui eu já vou fazer aqui toda a automação vamos lá então eu preciso fazer o seguinte eu preciso que esse cara aqui é a carga limite se chegar a 20 por cento certo eu quero que esse circuito fique ativo não circuito 1 não pode circuito 2 né vamos seguir a linha circuito 2 e esses dois aqui também circuito 2 e assim aí aqui alguém vai fazer alternância aqui por gentileza aí pronto tá alternado então estão desligados agora certo ou o quanto que dura uma célula de energia 20 dias dura uma célula de energia tá aí ela produz 100 de energia no momento elas estão desligadas né porque esse cara aqui não chegou a 20 por cento se as baterias chegarem a 20 por cento ele ativa e produz para mim a energia que eu preciso é um é uma é segurança né E aí você não precisa ficar gastando combustível no mesmo gerador também como é que tá produção das roupas vamos ver aqui limite atingido recurso suficiente recurso suficiente então eles vão fazer outras coisas lá já tá fazendo a produção de combustível e a pesquisa torano e esse idioma antigo demora cinco dias é embaçado em e aí depois produção de processadores aí eu posso fazer os meus próprios também é bem demorado e talvez já para ir para as armaduras é um monte de arma aqui no caminho aqui ó tem o conjunto de realidade virtual bem lembrado vou pôr para pesquisar esse e esse que são as duas novidades né tem os móveis avançados também é que esse aqui a gente pode usar para treinar tá ó a nave de carga chegou vamos ver aqui que a gente pode negociar aqui ó vamos lá nossa primeira negociação que que eu tenho ó nerfaram nanotubo tá é nerfadíssimo nanotubo tá valendo só 125 agora cada um e que eu tenho ó eles pagam 138 em cada tampão de ouvido e vender aqui uns 10 deixa quatro né deixa quatro se precisar que mais que eu tenho que eu posso vender paga 75 no antibiótico muito pouco cerveja tá pagando até que bem botar para vender aqui a cerveja não tem botão para ir rápido tem que segurar o botão né caramba energia sílica é pesado em eles não comprou café o que mais que eles têm que eu posso comprar tem combustível tem bastante combustível só que eles querem 50 da comprar tudo tá deu para comprar tudo combustível é comida eu não preciso eu posso vender carne para eles mas tá baixo o valor eu posso vender as eu tenho que botar as peles para secar não fiz o óleo paga 438 nas pés de reposição isso aqui não vale a pena vender né e é moeda de troca eu vou vender aqui uns três só para ficar com esse dinheiro guardado e aí eu posso até comprar umas placas de circuito aqui ó eu não preciso né é preciso comprei a 5 que eles tinham tá acho que tá bom eu acho que tá bom não tem tecnologia tem nada tem que esperar o seu próximo comerciante aceitar e pode carregar aí vamos fazer nossa primeira troca com troco foi embora aí temos comércio ativado Opa olha aí que beleza oferta de amizade Saudações meu nome é Jack Davis seus colegas fizeram um excelente trabalho escondendo sua existência mas histórias sobre incrível inteligência artificial sem ciente começar a se espalhar eu precisava verificar sua autenticidade pessoalmente tenho interesse e me juntaram seus esforços para proteger a roupa e você me aceitaria Jack seja muito bem-vindo a casa é sua meu amigo agora sim agora negócio tá ficando bom eu vou fazer uma cama para você já que eu tirar esse troço daqui mandar isso aqui para cá tá bom e fazer uma cama para para você meu amigo você é muito bem-vindo aqui ó alguém pode tirar isso aqui daí estão dormindo né Harry você que tá sempre de boa acorda aí vai trabalhar uma caminha aqui já já vai sair os tecidos né ó vai sair mil tecidos aqui nessa brincadeira por enquanto ele tá sem cama eu vou fazer uma cama dele provisória é desconfortável mas é moradia não Marcelo tá aqui acampamento local para dormir e aqui é certo show de bola e agora tá fazendo bastante combustível né essa nave aqui infelizmente agora tem que esperar tá isso aqui aqui não tem o que fazer tem que esperar ela ir embora para vir outra então você tem que aproveitar muito bem quando vem uma nave e já que tá sem arma eu desconstruí todas mas ele pode equipar aqui o pique é pronto é mas já encontrou arma tá tem bastante arma provavelmente nos vasculhar aí da vida de ver quem que o que o Jack tem ele é combate né o Jack vamos ver o que ele faz aqui de inter a ele ele é interessado em criação já temos aí um objetivo para o Jack gerenciar atividades eu vou copiar as configurações do Harry e vou colar no Jack no geralzão porque ele também tem o físico bom não tem tem ele tem cinco de físico então ele pode assim compactuar com as mesmas atividades do Harry só que eu acho que fora isso e ele vai para parte criação né como ele é interessado eu vou deixar ele dois aqui ó e aí eu tenho que subir as prioridades dele que tá dois para subir todas aqui ó subir 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 assim ó e ele vai ficar focado nas criações aqui aí um aqui dois aqui e aqui pode deixar assim que não vai atrapalhar e a roupa alcançou criação 1 beleza muito bom e agora ela já pode fabricar algumas coisinhas melhor já já começa a ajudar a gente já na fabricação vambora Rita agora você pode despirocar pelo mundo tinha um negócio de combustível aqui detritos de tanque de combustível vai lá Rita será que vale a pena já fazer mais um balão e não tem o tecido a tá de eu fazer o estendal aqui ó tá faltando fazer aqui um dois três quatro e preparar minha defesa aqui na minha área de defesa e eu tenho que fazer ela mais na diagonal aqui que como os bichos atacam de longe a expedição concluída é muito bom sucata e combustível a habilidade física média quantidade média de sucata tá bom é bom que ela vai melhorando o físico e ela descobriu ainda o fio agora eu posso domesticar esses bichos né tem um monte aqui em volta já caça esse bicho aqui ó tá fazendo nada o caçador sem alma de longo alcance vamos providenciar uma coisa para você é o Harry não tira a arma da ela tá na expedição tira a arma do Haka ele não gosta muito de luta e entrega pro aí pronto o Jack o Jack é chegado é os estendal vão ser fabrica construídos e aí já vai pendurar aqui o couro e carne né opa chegou um ataque a garoto e tá rapaz 18 mano isso aqui vai me dar muito recurso vai me dar espero que dê certo a minha defesa né vamos testar testar E aí e ela o rei já tá indo trabalhar o pau nele vamos ver ok já pega isso não era para ele pegar né vocês sabem que não era para ele pegar mas ok eu quero ver se ataque aí mano quero ver se vai dar certo eles vão vir atacar de é por aqui né que que é que é o pet fight deles ou se vai ter alguma seja a Rita já tá colhendo já ou se eles vão atacar minhas paredes aqui eu sei que se tivesse um um portãozinho aqui eles atacariam o portão isso eu tenho certeza e tem um automata que veio lá por trás e tem alguém fora da pegar essa galera toda aqui recrutar né para eles não ficar fazendo cagada e já trazer eles para cá e montar uma área de defesa aqui mais ou menos e eles vieram lá por trás alguns autômatos mas eu acho que ele vai voltar e esses estão vindo um olha que beleza aqui para atacar o com aquela chuva de mísseis do do robô de combate olha que coisa linda não fica um em pé ó é tá parece que funcionou em então eu vou fazer o seguinte ó enquanto tem ataque eu acho que é interessante peraí deixa eu dar uma pausa aqui primeiro eu vou só desativar aqui esses dois é o guarnecer aqui ó para os dois voltar para o país não ficar pirulitando por aí durante o combate eu acho que seria interessante eu pôr uma automação para desligar o os drones durante o eita vamos ver e tome tome e rapaz deu ruim para vocês hein e mano cadê os outros estão vindo e nem destruiu meus mas tomou dano ó nossa que coisa maravilhosa até acelerar aqui ó que os outros estão vindo e aí que tranquilidade e aí e aí acabou e acabou três estruturas destruídas viu como vale a pena o murinho agora é só reconstruir tijolo infinito agora dispensa todo mundo e volta ao serviço os drones também então o que que eu vou fazer aqui eu vou pôr uma automação aqui que seria essa aqui ó quando o inativo tá opa oportunidade para roupa como sabemos bem agora para que a roupa desenvolva plenamente a sua sem ciência ela precisa maximizar a sua capacidade intelectual o consórcio é conhecido por vender uma versão superior e mais cara do energia auxílica que permite que os androides aprendam e adaptem habilidades com mais rapidez é de conhecimento geral que a produção é baseada na moagem mistura de cristais de energia não encontrei mas eu acho que a rita encontro em algum momento deixa ela trabalhar é com a versão mais barata do produto é não está claro como isso funciona o que gerou rumores de que todos os androides produzidos por eles são capazes de aprender mais rápido basta usar o pó de cristal para vocês vão colocar pó no isso é bom para beleza liberou a pesquisa aqui ó aonde que fica cinco dias para pesquisar e aí já tá quase terminando a do idioma antigo mas tá bom quanto mais pesquisa melhor agora né que que eu vou fazer vasculhar tudo aqui aqui ó vasculha e jack vasculha esses daqui bora olha aí chegando armas novas aí falei para vocês nossa vai me dar muito recurso aqui ó as defesas já foram totalmente a faltou iluminação será que se eu pôr o poste do lado de fora tem algum problema esse holofote inclinadão aqui ó será que eles atacam o poste colocariam um aqui um aqui e um aqui talvez assim e é preciso levar energia até lá né dá para pôr um poste aqui dá para pôr um poste ó fica exatamente no limiar aonde eu coloco aqui ó aqui dá um poste aqui opa chegou mais um que isso transmissão de emergência apelo urgente ao santuário alien down narasled falando nossos conhecidos em comum que é esse cara mano eu não lembro desse cara me encarregaram de garantir a sua segurança nesse setor infelizmente o consórcio localizou minha posição e está atrás de mim preciso desesperadamente de um reduto seguro você poderia me ajudar sim sua presença é bem vinda alta chance de ataque do consórcio eu quero um ataque do consórcio manda o consórcio mano sim como é que ele vem ele vem com a nave né é com a nave de comércio aí eu gostei já dá para fazer as camas já não ainda não saiu tecido quanto falta falta um pouco provisório aqui né provisório calma beleza naras que que o e o naras é pacifista ah meu deus que que ele faz de bom aqui ele é incapaz de combate ele é um médico e ele é bom em criação também tem 3 de físico tá eu vou colocar ele com as mesmas habilidades do jack o jack atividades copiar o jack colar aqui eu acho que eu tenho que mexer também no no cronograma né é copia cola e cola aí ele tem alguma característica especial deixa eu ler aqui é livre não pode apresentar colapsos ou euforia então ele não é nem melhor nem pior né ele fica sempre na média tenta acalmar qualquer pessoa independente da opinião pessoal sobre ela tem chance aumentada de sucesso não lutará ou caçará em nenhuma circunstância gosta de tocar música tá 38 anos 62 quilos tem que saber a altura dele né porque 62 quilos o cara é uma pena faltou um poste e aí eu tenho que colocar um sensor de dia e noite aqui será que se eu pôr esse poste é que ele quebra assim energia e um sensorzinho onde é que fica o sensor de dia e noite chegou outro ataque hein vieram atrás dele veio com o que tá não vieram com o drone hum já tem uns brabo aqui hein ó aqui ó um robô de ataque pesado tem armadura e capacidade de combate superiores aos da série automato G esse aqui são os robôs de operação especial 250 de vida esses aqui são brutos hein esses aqui machuca só vou precisar dar uma onde é que fica o sensor de dia e noite aqui ó fica na luz e calor precisa de CPU eu tenho? tenho uma ele tem que ter eletricidade né vou pôr ele aqui peraí que a Hope se desenvolveu deixa eu só pôr o sensor pode ser aqui junto com com essas parafernália aqui sensorzinho vamos ver o que a Hope quer tenho novidades ah tá caça e combate ou construção construção né construção mano dois quatro a gente passou para mais dois sobreviventes chegou o ataque hein vamos lá vamos pegar todo mundo aqui aqui recrutar e colocar aqui ó e ainda não tinha terminado aqui todo mundo ó ainda tinha gente para ser tinha coisa no chão energia auxílica 42 aqui caramba muita coisa veio vamos ver como é que vai ser esse ataque vamos ver aí sempre tem os cara né é mas também fazendo que o boxe fica fácil que não sei o que que também não é é o jogo mano o jogo é assim vocês querem que eu faça o que? vocês querem que eu deixe tudo aberto em volta e coloco um monte de arma estaria na mesma estaria na mesma estaria na mesma só espalharia mais opa opa ta vendo o que eu falei? olha o bichinho onde ta indo eu preciso colocar um inversor aqui ó que é quando inimigos chegarem eu quero que o circuito de inativo seja o circuito 3 que eu to usando o 1 e o 2 já certo? e eu quero que os dois as duas estações de drone elas fiquem no circuito 3 porque elas vão ser inativada quando esse cara aqui ativar morreu tudo já mano já era GG fiz nada tome tome acabou? é assim que eu gosto eu gosto de maldade ta vamos colocar aqui para vasculhar que eu acho que esses caras a chance é maior deles dar o núcleo de IA vamos lá vasculhar os autômatos vasculhar os autômatos o Naras também pode vasculhar ele é bom de físico vasculha aqui ó dinheiro ó comida deixa eu tirar aqui os dois da base pronto pode trabalhar pera ai não vai embora não vasculhar vasculhar e vasculhar e vasculhar a galera ai para trabalhar pô todo mundo vestido né parece que sim ih desmaiou de cansaço carregando um processador esse é o Naras ô Naras aproveita que você ta ai não não vai embora não aqui ó vasculha esse e esse ai pô é o cara ó aqui ó mais um núcleo vamos fazer o o amarelinho agora é ciência né aqui ó vamos fazer um de coleta agora eu fico impressionado que esses robôs eles estão gastando pouquíssima energia mano pouquíssima energia isso vai ser nerfado com certeza tanto os drones lá na velocidade quanto o consumo de energia desses robôs é pouquíssimo 10 olha o tanto de olha o tanto de de combustível para para a rope eles não precisam de combustível tá eles recarregam na base deles aí ó fiz meu primeiro couro faltou lâmpada aqui né luminária eu sei tá que dá para fazer janelas e durante o dia eu não precisaria das luzes acesas mas mano eu não tenho porque miguelar recurso não faz sentido vamos para a expedição bora Rita tem mais o que em volta aqui além do explorar tem uma nave alienígena antiga vamos lá bora e aí ela vai ganhando habilidade de de físico também né já vai sair mais um balão hein depois a gente põe o o naras não é legal né para ir acho que ele é incapaz o cara quando é incapaz de alguma coisa não é muito legal não colocar ele para para fazer esse trampo aqui ó o robôzinho aqui só aguardando ó eita atorando na produção olha aí abriu a fábrica mais uma fonte de Tachyon ganhou uma conquista aqui ó robô aranha robô aranha descoberta da expedição nossos sensores estão reagindo a repetidas explosões tá fonte Tachyon ok o que que ela descobriu nova descoberta essas máquinas foram desenvolvidas recentemente pelo consórcio que só foram utilizadas em algumas missões e mantidas sob o mais restrito sigilo elas utilizam um sistema de inteligência artificial para navegar em terrenos acidentados e atacar alvos oi mano é um lança-míssel móvel conseguiu obter informações suficientes olha aí uma pesquisa tá vendo ela não serve só para fazer observação não mano ela traz pesquisa também isso é muito forte mano esse traço aí de aqui ó aqui ó torretas móveis ah vai dois núcleo de IA não é barato não é eu acho que eu deveria fazer o seguinte ó vou desmontar isso aqui é bancada de pesquisa avançada quanto custa ela custa uma CPU não pera aí então não vou desmontar ainda não cancela eu já pesquisei para a fabricação de ainda não será que é melhor eu ruxar as pesquisas agora a galera está pesquisando bem nossa a Rita mandou benzaço mano aí começou a colheita ó o robô de coleta aí trabalhando é disse que a eficiência dele era boa mas vamos lá expedição a nave alienígena está emitindo uma mensagem automática de socorro a mensagem conta a história de uma antiga frota de terraformação que chegou ao planeta muitos milênios não está claro quais eram os seus objetivos ou se a frota conseguiu concluí-los não vejo mais nada de útil por aqui civilização antiga isso é na é lá fora da expedição hum não aqui ó fonte táquio 12 dias ah tá 12 dias para expirar né tá maluco pô 12 dias de viagem aí nem o Queen faz isso ó eu tenho que ligar isso no sensor né eu coloquei aqui ó sensor então eu estou usando até o 3 por enquanto ele quando estiver ativo ele vai para o 4 certo e as lâmpadas vão para o 4 também aí a gente vai usando os circuitos aí faltou esse aqui ó circuito 4 essas lâmpadas tem que apagar assim que fizer a alternância ali mais um balão então eu já vou e agora a expedição eu já vou e agora a expedição ah não tem que carregar mais só que eu preciso de mais processadores tá com mais processadores eu conseguiria fazer mais drones né porque os dois drones parece que já não estão dando mais conta parece posso tá errado mas tem bastante coisa para ser feito nessa base aqui em termos de carga olha a rita aí ó olha a rita aí ó o balão dela já tá carregado já expedição ué foi a rita nessa expedição eu mandei o Jack lá e ele não foi vai explorar então o problema de eu mandar o Jack é que a rita ela tem chance de descobrir alguma coisa para a gente se eu mando ele eu perco uma oportunidade entendeu eu vou cancelar deixa só a rita por enquanto agora foi fabricação de combustível armas roupas vou ver como é que tá a fabricação de roupa recurso insuficiente para calça de verão como é que tá aqui o couro couro tá permitido couro fumeiro não plantei fumeira seria interessante talvez fazer a plantação de fumeira porque ela tem valor comercial né não é aqui não é aqui ué eu não pesquisei a fumeira não achei ela não achei eu achei que eu tinha pesquisado ela já pô cadê ela tá aqui ó tinha uma aqui na base perto da base cadê mano achei que eu já tinha encontrado já fumeira aqui ó essa aqui não é você quase certeza que é ela nossa eu tô sem galhos botar para cortar aqui fazer uma plantaçãozinha de galhos aqui ó vamos lá encontrei uma máquina experimental de lavagem cerebral os requisitos científicos mostram que havia a expectativa de impulsionar a inteligência com formas de vida não sapientes mas produziu resultados imprevisíveis o sistema parece operacional mas a fonte de energia tem carga suficiente para o humano em cooperação se eu usar ela no 1 eu tenho 75% de chance de virar ignorante e 25% de chance de virar intelectual ou seja 0 de inteligência ou 10 de inteligência se eu for ignorante aumenta a esperteza eu perco a característica de ignorante e ganho de intelectual se eu for intelectual eu maximizo a habilidade de intelecto não vou desmontar a máquina eu quero tudo que ela tem para mim isso aí eu ganho com o tempo as peças é mais demoradinho um pouquinho eu quero plantar aqui ó alguns arbustos para ter eles automático aqui vamos esticar mais para cá e aqui ó assim novo recurso pão caramba eu não tinha feito nenhum pão ó descoberta na expedição aí ó já descobriu mais um agora eu posso fazer a estátua do Juno bichinha é bruta pô vê se você chega o Queen na base aqui do nada bom galera acho que é isso né acho que esse episódio aqui deu para dar um boost gigantesco na base mano agora a gente está olha como é que está isso aqui a movimentação mano nunca que antigamente no jogo você conseguiria ter uma base se movimentando desse jeito no segundo ano nunca era impossível impossível pela falta de sobreviventes falta de mão de obra as receitas eram mais demoradas eles deram uma melhorada aí nas receitas deram uma bufada em algumas receitas né o negócio está bonito beleza finalizar o episódio por aqui Ih chegou um ataque ah não é a Rita já vou aproveitar e vou mandar a Rita para a próxima expedição aqui ó o balão já está carregado Rita e aí ela está encontrando um monte de coisa explorar Rita e aí o que eu vou fazer no próximo episódio provavelmente eu vou pegar pesado na pesquisa na pesquisa ela trouxe processadores trouxe dois então vou fazer aqui duas bancadas de pesquisa avançada desmonta aqui e desmonta aqui e vou colocar duas pessoas para atorar na pesquisa ciência aqui ó uma aqui e uma aqui certo? finalizar a exploração por aqui a gente se vê no próximo episódio eita descobriu já mais uma cara mas ela não para mano é uma máquina a gente se vê lá valeu falou e a gente se vê lá e o segundo De quem é da lei?